As famílias com consumo mensal de energia entre 65 e 80 kWh têm direito a descontos na conta de luz. Mas para isso, é preciso provar que faz parte do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Mas atenção, o prazo já está no fim. Confira na reportagem de Cleide Lopes. A partir de segunda-feira, o consumidor que não constar no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, usado para a seleção do Bolsa Família e de outros benefícios, vai perder o desconto na conta de luz, que até agora era automático para o público, com consumo inferior a 80 kWh. Essa mudança é para evitar que famílias que não são de baixa renda recebam o desconto da tarifa social. Confira os prazos. Para quem teve o consumo médio nos últimos 12 meses, maior ou igual a 65 kWh, o prazo termina no próximo dia 1º, segunda-feira. Maior que 40 kWh, o prazo termina em 1º de setembro. Maior que 30 kWh, em 1º de outubro. E menor ou igual a 30 kWh, o prazo de encerramento é 1º de novembro. Para quem tem consumo mensal de energia elétrica inferior ou igual a 30 kWh por mês, o desconto vai ser de 65%. Para o consumo mensal, entre 31 e 100 kWh, o desconto vai ser de 40%. Para quem consumir entre 101 e 220 kWh, o desconto vai ser de 10%. Quem consome mais de 220 kWh por mês não tem direito ao desconto.